Fala aí galera, canal Avalte MMA, mais uma vez com vocês, comentário do quinto episódio do Tuff Brasil 3, esse episódio teve a luta entre o Ricardo Dement contra o Guilherme Bomba, foi uma luta muito boa, muito disputada, os dois tiveram um bom volume de jogo na luta, só que com uma pequena vantagem para o Dement, no primeiro round, o Dement começou melhor, aplicou a queda, conseguiu controlar um pouquinho o jogo de chão ali, mas o Bomba se levantou, deu um pouco de dificuldade ali para o Ricardo, mas o Ricardo ainda saiu melhor, aplicando outras quedas e mantendo o controle da luta. Já no segundo round, o Bomba voltou melhor na trocação, pressionando mais o Ricardo, mas o Ricardo conseguiu colocar novamente a luta para o chão e controlar o jogo, fazer o jogo dele ali no chão, dificultando a vida do Bomba, mas o Dement sentiu que a luta em pé estava um pouco complicada para ele, então ele se aproximou e conseguiu aplicar uma bela queda, faltando ali aproximadamente um minuto, e conseguiu controlar a luta até o final, e terminou no ground and pound ali, aplicando alguns golpes, e depois que finalizou a luta, ele foi declarado vencedor por decisão unânime, uma boa luta aí, os dois saíram muito bem, mas a vitória novamente foi para o time Vanderlei, 3x0 marcando aí o time do Vanderlei, o Sonnen levando aí uma lavada, e esse episódio também teve uma disputa de balsa aí, os atletas tiveram que montar a balsa e depois fazer um percurso, e novamente o time Vanderlei ganhou, está ganhando tudo, não está dando chance para o time do Sonnen realmente, os caras estão ficando muito frustrados já, e o final desse episódio terminou novamente com a briga do Sonnen com o Vanderlei e Silva, quer dizer, no próximo capítulo a gente vai ver essa briga na íntegra, nesse episódio só passou mais uma prévia da briga dos dois, e com certeza no próximo vai ter ela na íntegra, e eu vou colocar aqui para vocês com certeza, e é isso aí galera, se você gostou do vídeo, deixa aí seu gostei, deixe seu comentário sobre esse quinto episódio do Tuff Brasil 3, e valeu! Não se esqueça de clicar em gostei, favoritar esse vídeo, compartilhar com seus amigos, e se quiser ver alguma outra novidade é só clicar nas figuras que estão aparecendo na sua tela, e é isso aí galera, valeu!